Vou fazer um vídeo rápido de como tirar o bip do rádio, recebi um RD45 do 308, quando vira a chave ele fica bipando, então a gente vai no Peugeot 308, então aqui pergunta se eu desejo usar o Jag Box, então entrou o Jag Box, a gente vai em reparação, ele pede para ligar o contato, está ali virada a ignição, e a gente vai achar auto rádio, lembrando que eu entrei no Jag Box como o Peugeot 308, então, vai em auto rádio, ele faz a comunicação com o rádio, depois a gente vai acessar de novo, então, ele leu o rádio, e agora a gente vai acessar, depois a gente vai em reparação, a gente vai em telecodificação, telecodificação de novo, aqui ele pede para colocar o motor a funcionar, telecodificação manual, telecodificação manual, código VIN, então aqui, eu pego o código do chassi que estava, apago, apago, digito o meu chassi, e telecodifico, e está gravado o chassi no rádio, parou o bip, apago, através do chassi que Geoff, é que éame no rádio, não só esta em tampa com as duas o-lá-lFree, não só esta em polish, não só esta emanishar, então era decidido que o senti,